utilizada pelas colegas por ter mais de 40 anos. Universitária ganha bolsa para estudar inglês no Reino Unido. Patrícia Linares, de Bauru, SP, divulgou nas redes sociais que foi presenteada por uma bolsa de intercâmbio de duas semanas. Vídeo onde fala sobre a oportunidade foi gravado durante evento de educação internacional realizado em SP. A estudante Patrícia Linares, de 45 anos, que foi alvo de etarismo ao ser hostilizada por colegas em Bauru, SP, disse. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, um que ganhou uma bolsa para estudar na Inglaterra. A postagem que já tem mais de 16 mil curtidas no TikTok foi feita durante um evento de educação internacional, o Global Access Through Education. Ao G1, a estudante explicou que trata-se de uma bolsa de intercâmbio onde ela irá estudar, por duas semanas, a língua inglesa. O curso será durante as férias da faculdade, provavelmente em janeiro do ano que vem. Estou muito emocionada, não esperava um presente desse. Eu já me imagino lendo os artigos científicos em inglês comemora. Patrícia foi convidada para participar do evento que é realizado até este domingo 2 em São Paulo e durante a programação neste sábado, ela gravou o vídeo em que fala sobre a bolsa. Veja no vídeo abaixo. Eu acabei de ganhar uma bolsa de estudos na Inglaterra, então eu gostaria que vocês investissem na educação. Você que está pensando e não tem coragem, você que quer e é esse é o seu sonho e você não quer por causa da idade, vamos fazer o seguinte, a idade não nos define, a idade é só número. Então vamos colocar o nosso sonho para correr, diz a estudante de biomedicina. O vídeo gravado pelas três jovens foi postado nas redes sociais no dia 10 de março e viralizou com mais de 7 milhões de visualizações em menos de uma semana. Nas imagens, uma das universitárias ironiza, gente, quiz do dia, como desmatricula um colega de sala. Logo depois, outra responde, mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada. Realmente concorda a terceira. Em seguida, a estudante que grava o vídeo diz, gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião. Elas chegam a dizer que a mulher não sabe o que é Google. O caso gerou repercussão em todo o Brasil, sendo comentado até mesmo pelos ministros dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e da Educação, Camilo Santana, que repudiaram o etarismo contra Patrícia. Nas redes sociais, alunos com mais de 40 anos criaram uma corrente de apoio para a universitária. O caso também é investigado pela Polícia Civil. No último dia 20 de março, Patrícia registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação contra as estudantes. O registro, a estudante de biomedicina aponta que as jovens Giovanna Cassalati, Beatriz Pontes e Bárbara Calisto a trataram de forma pejorativa e discriminatória ao perguntar como fazenda para desmatricular uma aluna de 40 anos. E insinuar que ela deveria estar aposentada, porque sequer sabe mexer no Google. Especialistas da área do Direito já haviam alertado para a possibilidade das três alunas responderem na Justiça pelo episódio, sendo em tese, pelos seguintes crimes. Injúria, que é ofender a dignidade ou a honra de alguém. A pena pode ser de detenção, de um a seis meses ou multa. Difamação, que é ofender a reputação de alguém, mesmo que o fato seja verídico. A pena pode ser de detenção de três meses a um ano e multa. Violência psicológica, que é causar dano emocional à mulher mediante constrangimento e ridicularização, entre outros pontos. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Após a repercussão do caso de etarismo, as três estudantes desistiram da graduação, informação que foi confirmada pela própria instituição Unisagrado no dia 16 de março. Sonho de adolescência, a caloura de biomedicina revelou que durante muito tempo adiou o sonho de cursar uma graduação, mas que agora, finalmente conseguiu realizá-lo e não pensa em desistir. É um sonho de adolescência que nunca pude realizar porque tive várias interrupções de estudo. E agora também não vou desistir, o sonho não morreu dentro de mim, afirmou ao G1. Ao G1, Patrícia revelou que soube da hostilização na noite do dia 9 de março, dentro da sala de aula, enquanto se preparava para apresentar um trabalho. Onze dias após iniciar os estudos na instituição, uma colega veio me dizer que fizeram um vídeo caçoando da minha idade, e aí ela me mostrou o vídeo. Como eu estava com muito medo do trabalho, até porque é algo novo para mim, eu comecei a chorar relembra. Após ser vítima de falas etaristas, Patrícia retornou às aulas e pôde comemorar, inclusive, a chegada aos 45 anos na última terça-feira, 14, ao lado dos colegas de turma com direito à festa. Brincadeira de mau gosto As três estudantes que aparecem no vídeo, Giovanna Cassalati, Beatriz Pontes e Bárbara Calisto, são todas maiores de idade, segundo a Unisagrado. Logo depois da repercussão do caso, Bárbara disse está arrependida e que a gravação do vídeo foi uma brincadeira de mau gosto. Ao G1, ela revelou que as imagens foram postadas inicialmente no Close Friends do Instagram, recurso que permite que o usuário selecione seguidores específicos, mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou. O fato também foi confirmado pela estudante Giovanna Cassalati por meio de uma nota em suas redes sociais. No comunicado, a jovem afirmava ainda ter sofrido ameaça de morte e linchamento virtual após a repercussão do caso. Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos, disse Bárbara. Em nota divulgada no dia 16 de março, a defesa de Patrícia disse que não concorda que tal fato seja tratado com violência. Uma vez que a atitude não condiz com a forma como a vítima está tratando o assunto desde o primeiro instante. De acordo com o Centro Universitário Unisagrado, um processo disciplinar havia sido aberto para apurar a conduta das três jovens. No entanto, durante o processo, Giovanna Cassalati, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto solicitaram a desistência do curso de biomedicina. Ainda segundo a instituição, com a medida, o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado. Ainda segundo a instituição, com a medida, o processo de biomedicina, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto solicitaram Ainda segundo a instituição, com a medida, o processo de biomedicina, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto solicitaram